Fala aí, guys! Beleza? Como é que vocês estão aí, velho? Eu espero que estejam todos bem. Ah, eu tô bem feliz aí, mano. A gente tá quase batendo 8 mil inscritos aí. É bem possível que quando esse vídeo tá saindo a gente já bateu os 8 mil inscritos. Então, se puderem dar aquela força se inscrevendo aí, a gente tá quase chegando a 10k, mano. Falta bem pouco aí. Queria agradecer aí também que chegamos a 50 seguidores lá no Twitter, mano. Então, também, dá uma força lá. Segue lá no Twitter, que de vez em quando eu vou estar postando algumas coisas lá. Então, pra quem não tá ligado aí, eu acredito que todos vocês estejam que estão assistindo esse vídeo aqui, mas se tiver alguém desantenado aí, há umas 2, 3 semanas atrás aí rolou um bugzinho envolvendo blackouts, onde apareceu uma manchinha ali por trás da parede. É, uma manchinha vermelha, no caso, na frente da parede assim. E todo mundo achava que aquilo podia ser um wallhack, né? Porque logo atrás ali tinha um inimigo e todo mundo ficou, ah, meu Deus, o cara tá de wallhack. Ah, eu também confesso que a minha opinião inicial era que ele tava de hack, não tinha nada que me fizesse mudar a sua opinião. Porém, passou um tempo aí e isso veio acontecer também com o Ninja, velho. Sim, o Ninja lá, o streamer boladão lá. Boladão. Aconteceu com o Ninja lá e a Epic Games veio a público falar sobre isso, né? Falou aí que o ocorrido aí foi um bug, né? O que, tipo, eu mais descartava ser, porque sei lá, mano, não consigo acreditar que o jogo pode ser bugado nesse nível, mano. E pra vocês que tão jogando Fortnite aí ultimamente, cês tão ligado que tá muito bugado, é tiro que não conta, é bug de ficar invisível, é destruir tudo, tá bizarro, mano. Tá bizarro Fortnite. Mas tá, vamos lá no ponto aí que eu quero chegar falando isso. Ontem aí, dia 28, ele postou um vídeo, normal aí, uma partidinha de Fortnite e uma explicação ali do porquê que ele não tava mais jogando com a conta dele. E muitos inscritos meus vieram me mandar aí e falaram, aí, olha, dá uma olhada nesse trechinho aqui, aquela mancha volta a aparecer. E, cara, eu falei, não, não é possível. Eu fui lá olhar e, tipo, sim, aparece uma manchinha ali num trechinho bem específico, eu vou tá mostrando pra vocês aí. Pra quem quiser comprovar lá no vídeo, é entre 8h36 e 8h37, bem especificamente ali, bem nesse segundo aí. Pode dar uma olhada lá que vocês vão ver. E agora eu vou dar minha opinião aqui, mano, falar o que eu acho sobre isso e como eu mudei de opinião desde o último vídeo que eu fiz sobre. Então, como eu disse aí, cara, antes meu pensamento era que isso era um hack e não tinha o que fazer, cara. Porém, uma coisa que mudou completamente meu pensamento foi um amigo meu chegou pra mim e falou, mano, um amigo, tipo, o meu amigo que joga todo dia comigo, chegou pra mim e falou assim, mano, você não vai acreditar o que aconteceu comigo. Eu falei, o quê? Aí ele, o bug lá de ficar, de aparecer a manchinha. Eu falei, não, não é possível, mano. Quebrou tudo que eu acreditava, mano. E isso é o que eu queria falar aqui nesse vídeo. Então, pra vocês aí que acham que, sei lá, isso possa ter vindo aí ser um hack de novo, né? É, pra galera que acha aí. Eu tô acreditando que não seja aí, até porque rolou com um cara, tipo, muito próximo a mim. E ele falou que foi mais bizarro ainda. Em vez de ser numa parede, foi no chão, velho. Foi, tipo, debaixo da terra. Não tem como ter alguém ali, tá ligado? E você pode ver que no vídeo aqui do Blackouts também foi bem debaixo da terra ali. Não teria como aparecer alguém ali. Claro, eu posso estar errado de novo. Vai que, sei lá, daqui uns dois meses a casa cai pro Blackouts. E a gente fica, what the fuck? O que que tá acontecendo aqui, velho? Mas a minha opinião atual é que eu acredito que seja só um bug mesmo aí. Epic Games vem corrigindo alguns bugs aí que estão aparecendo recentemente. Porém, são muitos. Então, velho, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas então, é, sei lá, Blackouts, se tu tiver vendo esse vídeo, mano. Foi mal por a minha consideração inicial. Eu tenho que entender meu lado também, velho. Tipo, se aparece uma mancha vermelha na parede de um cara que é muito bom, você logo vai pensar. Não, não é possível, velho. Esse cara não é... Não, tá errado. Tem alguma coisa errada. Então, vocês têm que entender meu lado também. O fato de eu ter errado lá no vídeo que eu fiz, falando que eu achei que era um hack. Mas é isso. Erros acontecem. Eu peço que deixe um like aí no vídeo. Se inscreva no canal, mano. Como eu disse, estamos quase batendo a 10 mil subs aí. Se puderem me ajudar, mano, eu ia ficar muito agradecido mesmo. Comentem sugestões aí pra vídeos novos. Me sigam no Twitter, como eu disse no início. E valeu!